Olá, eu sou Glênio Fonseca, Paranaguá, eu sou pastor da primeira igreja Batista em Londrina, há 50 anos, vocês veem que é tempo pra valer. Meu nome é Maurício Torres, também sou pastor da primeira igreja Batista, há não tanto tempo, mas há 6 anos, tenho um trabalho com adolescentes e pais de adolescentes e já há alguns anos com dependentes químicos. Quero dizer pra vocês que vocês são bem-vindos ao Pibcast, onde nós vamos conversar um espaço aqui de coisas edificantes e hoje nós temos a honra de receber um convidado muito especial, um homem que tem feito um trabalho marcante na igreja cristã pelo Brasil afora e no exterior, que é o, eu vou chamar pastor, mas ele é reverendo, reverendo Jader Borges, ele é pastor na igreja presbiteriana de Ribeirão Preto, ele está como itinerante na pregação hoje, nesse trabalho maravilhoso que ele tem realizado e o pastor Jader foi convidado para ministrar aqui na nossa comunidade esse final de semana e também para os pais, ele falou ontem para os homens, agora falando para os pais de nossa igreja sobre a criação de filhos, a luz dos princípios bíblicos, hoje tão carente no mundo pós-moderno. Espero que você fique com a gente e aproveite bem esse bate-papo. Aqui no Pibcast, estamos buscando trazer mais dinamismo envolvendo os ouvintes desde o início e destacando a relevância dos temas que serão abordados. Se você tem, olha bem, se você tem alguma ideia, alguma sugestão, algum assunto que podemos tratar, podemos abordar, entre em contato com as nossas mídias que estão escritas aí na tela. Você vai ser um colaborador importante para isto. Pastor Jader, como é que vai, Vossa Excelência? É um prazer muito grande recebê-lo aqui conosco. Pastor Glenn, pastor Maurício também, demais irmãos e amigos que acompanham esse Pibcast. Prazer estar aqui, prazer estar na sua companhia, sempre ouvindo, aprendendo, sempre crescendo junto aí com o senhor. Privilégio estar em Londrina, privilégio estar na Pib. Esse assunto sobre criação de filhos tem sido uma questão muito delicada nesses dias, por conta do aumento da filosofia da educação positiva. Como é que o senhor tem visto esta questão da igreja, dos filhos mimados e dos pais obedientes a eles? Como é que o senhor tem analisado esse problema? Eu tenho visto esse problema, tenho visto esse problema em todas as partes. Por exemplo, em aeroportos, a gente vê como os meninos dominam os pais totalmente, totalmente. E o que os pais fazem? Pegam um aparelho como esse, que é uma ferramenta muito útil, mas colocam na mão de uma criança de dois anos de idade e pensam, ou alegam, pelo menos ele vai me dar paz. E com isso não sabem o problema já que eles estão criando quanto a isso. Isso, de diversas maneiras, nós podemos ver na sociedade. Há uma falência na criação e na educação de filhos. Pais não estão criando seus filhos, então, como consequência, estão criando problemas. Problemas para as escolas, problemas para quem lida com aquela criança que já está realmente cheia de si e cheia de problemas também. Uma cidade como Brasília, por exemplo, teve um grave problema na Secretaria Local Municipal de Educação porque até professores para reposição, eles não tinham mais por causa da quantidade de pedidos de licença para tratar da saúde emocional, mental. Então, isso na sociedade como um todo. E também nas igrejas, nós temos visto isso acontecendo por uma desobediência bíblica dos pais que muito mais têm ido por caminhos outros, caminhos tantos, vozes dos outros do que pela palavra de Deus. Então, por causa disso, a gente vê que o caos se instala de uma maneira geral e de uma maneira também local, seja na família, seja no bairro, na cidade, na sociedade, seja também em muitas igrejas. Isso é tremendo ver esses pequenos com um poder de dominação, eles dando ordem aos pais, gritando. Verdade. Não é? Verdade. Pastor, o senhor foi criado numa geração, Maurício também creio, e todos nós tivemos uma experiência com os nossos pais e que eles só falavam conosco uma vez. Exatamente. E muitas vezes não precisavam nem falar, só bastavam olhar, que por aquele olhar a gente sabia que a gente tinha que mudar de postura, de comportamento, de atitude. Mas hoje a coisa inverteu. E quando se inverte nisso, se perverte isso. Ou seja, hoje é a geração dos pais mais obedientes da história. O filho só fala uma vez. E muitas vezes o menino ou a menina não precisam nem falar. Só basta um olhar que os pais se encolhem. Eu estava em Belém do Pará. Eu vou fazer uma coletânea aqui de Brasil. Nós estamos conversando, papo livre. Muito obrigado, pastor. E eu vi um garoto passar correndo. Estava dando aula lá no local. E o garoto passou correndo. E logo veio um adulto, assim, esbaforido. E aquele homem olhou para mim e disse assim, ele me domina. Poxa vida, que coisa já está sendo réu, confesso. Não é? Mas o garoto passou porque não sabia ficar quieto. Se o garoto não aprende, e nós temos, de Deus, inato ali no garoto, no menino, na menina, um certo bondoso temor pelos pais, obediência pelos pais, admiração pelos pais. Quando o pai fala, é natural que esse garoto, que essa menina, eles prestem atenção. Eles param o que estejam fazendo ou o que estejam proporcionando. E eles mesmos mudam essa questão. Quantas vezes um garoto, pastor Glênio, está fazendo alguma coisa errada e ele olha para a mãe ou para o pai para ver se eles estão percebendo ou se estão aprovando aquilo. Então, isso é natural, isso é inato. Mas se a proporção vai sendo outra, se a mudança acontece, se o menino perceber que domina o pai, que domina a mãe, então vai ser aquele homem, não só em Belém, mas em Londrina, em Barracão, em Caruaru, do tipo, ele me domina, ele me comanda. É uma pena. Eu entendo que houve um processo, principalmente a partir do século XVIII. Sim. Ali na Alemanha, na Baviera, um projeto. Primeiro foi a destruição da figura do rei, que era um princípio de autoridade. Depois, isso, depois da Segunda Guerra Mundial, foi a destruição da figura do pai. O pai foi praticamente anulado. Eu percebi agora, esse ano, que não houve propaganda nas mídias e na TV sobre o Dia dos Pais. Não teve propaganda. O pai é uma figura de autoridade que está sendo destruída. E isso vai acabar escorregando para a figura de autoridade maior, que é Deus. Você destrói o rei, você destrói o pai e você aniquila qualquer sistema de autoridade para essa revolução de onipotência de uma criança. E tem trazido problemas muito certos. Nós estamos aqui com o pastor Jader Borges conversando, mas eu preciso dar uns dados a respeito dele. Eu sei que, se a gente não informar quem é, o pastor Jader é nascido em Caruaru, Pernambuco. É um menino. Eita! Nasceu em 62. Isso, isso. Nasci campeão do mundo. Nasceu campeão do mundo. É, isso eu tenho um orgulho. Pois é, você nasceu quando eu estava chegando no Rio de Janeiro. Olha aí, pastor, que coisa. Para estudar. E é torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. Tive esse privilégio. Nasceu em Tricolor em Pernambuco e continuou em Tricolor em São Paulo. Ele tem mais dois irmãos, um que é cardiologista e um que é preparador físico profissional. De futebol, é. Ele atua muito fora do país. Japão, África do Sul, ele está sempre nesses clubes aí de fora. Ele também já foi jogador de futebol? Ah, comecei uma carreira, pastor, mas foi lá atrás, garoto. Meu ídolo, Rivelino. No dia que eu vi Rivelino pela primeira vez, eu tive... Olha, não saia daí que eu vou pegar um papel e uma caneta que você tem que me dar um autógrafo. Porque eu sou canhoto e o senhor lembra que havia um período em que a pessoa ser canhota de mão, de perna, muitas vezes obrigavam a escrever com a mão direita e tudo mais. Graças a Deus, meus pais disseram, não, você vai ficar como você é, como Deus lhe fez. E o canhoto no futebol, eu falo hoje porque não tem nenhuma vanglória disso e nem seguir carreira, mas o canhoto tem uma certa habilidade que é diferenciada. Vejam o Maradona, vejam o Messi, nunca estou me comparando com eles, só estou mostrando como eles são diferenciados. Então, naquele tempo... Garrincha também não era... Não, Garrincha era destra. Ah, é? É habilidosíssimo, rápido demais. Mas naquele tempo... Mas ele jogava com as duas pernas. Ah, podia ser, não é? Não podia correr sem... Não, mas o problema é que ele dava uns dribles. É. Que eram desconcertantes, não é? Não é. Tem uma biografia de Garrincha chamada Estrela Solitária. Ali você vai ver o quanto o ser humano, que tem um potencial tão grande quanto Garrincha, tem aquela discussão, quem jogou mais, Garrincha ou Pelé? Veja que discussão é essa, não é? Mas esse livro de Rui Castro, Estrela Solitária, conta muito da história de Garrincha, principalmente uma advertência com relação ao alcoolismo. É. Então, muito importante. Mas só fechando aquele assunto, então, quando o garoto, por ser canhoto, batia forte na bola, você vai jogar bola, vai jogar bola. Mas bem nesse período que eu tive uma crise existencial profunda, intensa. De repente, eu não conseguia acertar um passe. De repente, eu errava a jogada. E eu fui caindo, 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 quando nesse período, uma família americana residindo em Caruaru, o rapaz, o americano, e naquele tempo americano jogava beisebol, jogava basquete, mas aquele americano jogava futebol muito bem. E tinha uma postura em campo que era muito bonita. É uma presença assim de hombridade. E ele me chamou para um acampamento. E eu fui. Acampamento Palavra da Vida. Temos aqui no Paraná também. E lá, mesmo tendo crescido num ambiente religioso, mas eu não era cristão, eu não era crente em Jesus Cristo. Foi nesse acampamento que eu conheci Jesus Cristo. Aí a minha carreira passou a ser outra. Ah. Eu vi que, aqui, nas informações, que você nasceu num lar cristão, a sua mãe era uma crente, professa. Sim. Mas o seu pai, apesar de ter sido criado num lar cristão, ele estava meio fora. Ele estava fora e meio. E aos 13 anos, você ia à igreja por obrigação. Até os 13 anos. É, por aí. Eu ia porque tinha que ir, né? Não tinha como resistir. Mas eu não gostava de estar ali. Ali era um peso, né? Eu não via muita coerência em muitas coisas. Desde garoto, questionando aqui, questionando ali, eu questionava a, digamos assim, a instituição. E quando a gente coloca olhos nos homens, a gente vai encontrar defeitos, né? Vai encontrar, ah, não gosto disso, não está certo isso. Mas eu nunca tinha olhado para Cristo mesmo. Eu sabia das histórias. O Cristo, para mim, era um Cristo religioso. Era um Cristo que eu estudava num colégio católico. Então, o Cristo estava presente ali como forma religiosa. Eu ia à igreja presbiteriana de Caruaru e lá Cristo estava presente, mas eu não via nenhuma diferença para a minha vida. E com isso, com 13 anos, eu não quis mais seguir. Mas a gente não fica sem seguir. É. E eu fui seguindo por aí. Fui seguindo com outros amigos, fui seguindo com outras ideias, fui seguindo com outras propostas. Era uma época, e o senhor lembra bem disso também, que não tinha tecnológicos, não tinha eletrônicos. Então, o que a gente tinha era leitura. E eu comecei a ler bastante, comecei a buscar bastante, mas sempre as companhias, as companhias realmente podem desencaminhar para muito mais longe do que a gente pensa. Então, dos 13, 14, 15, 16, 17, eu fui entrando numa roda viva, jovem, é verdade, jovem, mas intensamente em locais. Cheguei em local, pastor, que não entra aí agora não, que acabaram de matar um. Gente, que coisa. Ou então eu saía de algum local e dali a três minutos assassinavam alguém. Então, eu já estava indo para esses locais assim, tenebrosos, terríveis mesmo. Nunca me envolvi com drogas, graças a Deus, mas andava com quem estava ali naquele contexto. Então, um dos próximos passos numa busca, no escuro, num labirinto, acontece com muita gente que está ouvindo a gente hoje aqui. Então, aquele rapaz americano me convidou para um acampamento e lá eu fui, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Pois é, foi nesse tempo, aos 17 anos, que você acabou passando por essa experiência com Cristo e depois você foi estudar um seminário lá em Recife. Em Recife, é. Depois de... Eu fui procurar mais conhecimento teológico, eu nem pensava que seria pastor um dia. Eu estava numa fase da vida em que eu dizia assim, o que é que eu vou fazer de vestibular, o que é que eu vou fazer de carreira, de tudo isso. Nesse período, com 17 anos e agora convertido, depois eu conto minha experiência, como foi, acontece que Deus estava salvando muitos jovens no Recife. Deus salvou um jovem chamado Augusto Nicodemos, que hoje a maioria das pessoas tem conhecimento dele. E Augusto começou uma espécie de uma revolução no Recife. Começou a dar estudos, começou a dar palestras, começou a fazer pregações e ele tinha uma capacidade, uma comunicação muito rápida, muito fácil. Então, a gente começou a imitá-lo e devemos imitar quem está fazendo uma coisa boa. E eu comecei a pregar também, mas eu só tinha uma mensagem, que foi a mensagem da minha conversão. O pastor Jorge Tais, um norte-americano da Palavra da Vida, naquele acampamento de Páscoa de 1978, Jorge Tais pregou sobre você não fica sem seguir alguém. Você sempre vai seguir a cabeça, a ideia de alguém, vem da cabeça de alguém e tudo. E naquele acampamento de Páscoa, ele falou sobre Jesus ou Barrabás, a quem você segue. E quando ele diz assim, se você faz isso, 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 você segue Barrabás. Eu sabia da história da Páscoa. Claro, num país cristão, a gente sabe da história da Páscoa. E eu dizia assim, mas eu sou seguidor de Barrabás? Eu não sabia disso. Aí se você pensa assim, 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 eu penso exatamente assim, assim, assim. Você segue a Barrabás. E eu comecei a ver que eu era um fã de Barrabás. Na altura da pregação do pastor lá, eu confesso para o senhor que eu quase fiz assim, para ver se eu não estava com a camisa aqui por baixo. Aí logo, Barrabás. Mas aí ele falou, se você quiser seguir a Cristo, essa noite, ele está vivo, ele está aqui, ele é ressurreto, ele é senhor. E aquilo ali foi uma novidade para mim. O Cristo da religião, que não fazia nenhum efeito para mim. O Cristo da fé. Mas enrompeu na minha presença assim. Eu lembro hoje, onde eu estava sentado, a roupa que eu estava usando. Eu lembro de ter chorado demais. Então eu estou vivo na minha memória. Enquanto eu falo para o senhor, enquanto eu falo para os irmãos que estão acompanhando aqui, os amigos, eu estou me vendo nesse dia. E a partir dali, me chamavam também para falar. Augusto falava, eu não canto lá e tal. Já deve falar para a gente aqui. Eu comecei a falar também. Mas só falava a mensagem de Jesus de Barrabás. Só tinha essa, só sabia dessa. A mensagem era suficiente para muito bom ponto. Pois é. Se foi boa para você... Mas o que aconteceu? Aí aconteceu um problema, porque eu falava, você tem que voltar aqui, você tem que voltar aqui. E agora? E agora? E agora, não é? Aí teve um fato interessante. Você tinha que tirar Barrabás da história e ficar só com Jesus. Não, mas o que aconteceu foi que um pastor ligou para mim, Jader, venha falar aqui no culto da mocidade e tudo mais, mas eu tinha pregado no culto da mocidade ou num culto lá, Jesus e Barrabás. Aí eu disse, e agora? O que é que eu faço? Olha, pastor, não dá, estou com a minha agenda muito cheia. E pegou uma história de Barrabás no meio aí. Aí eu disse, o que é que eu faço? Aí eu fui procurar melhor conhecimento teológico, então eu fui fazer teologia para conhecer mais, porque todo texto tem contexto, tem tudo isso. Eu queria saber por que da Bíblia, quando eu estava lendo a Bíblia que eu cheguei no Levítico, eu travei. Eu travei isso, meu Deus, o que é isso? Que livro é esse? Então eu fiquei muito confuso ali. Aí eu disse, não, mas a palavra de Deus não tem confusão. A palavra de Deus tem um contexto, um texto. Então eu fui fazer teologia por causa disso. Mas como muitos pastores, já pastor formado, já preguei em Gênesis, exo do Levítico, quando eu chegava no Levítico eu dava um jeito de pular. Até um dia que eu disse assim, eu tenho que criar vergonha na cara. Se eu afirmo que a escritura é suficiente, é a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse, eu tenho que voltar para o Levítico e eu tenho que ler. E pastor, na igreja que eu era pastor em São José dos Campos, a igreja presbiteriana no Jardim Satélite, eu acho que eu passei um ano e meio expondo em Levítico. Nunca vi um livro tão rico, tão... Aí Levíticos e Hebreus, aquela combinação toda, não é? É uma mistura bonita, né? Linda, um complemento ali. E você não vai entender o Antigo Testamento sem Cristo. É. Você não vai entender. Agora quando Cristo, você... Ele mesmo disse, examina as escrituras. Vocês não julgam ter nela a vida eterna? Elas testificam de mim. João 5,39. E ali eu fui examinando e tudo e preguei um tempo em Levítico. Foi muito bom. Então esse foi o meu contexto histórico. E quando você estava no seminário, foi que você conheceu a Priscila, sua esposa? Aí eu já tinha terminado o curso, já tinha feito a base teológica e nisso apareceram os atletas de Cristo do Brasil. Ah, isso eu queria saber um pouquinho da sua história. Pois é. Começa com o goleiro do Atlético Mineiro, João Leite. João Leite, de repente, ele surge no Atlético Mineiro. Ele era quase que o quarto ou quinto goleiro do Atlético. E o Atlético Mineiro tinha contratado um argentino chamado Ortiz. E esse Ortiz teve um jogo, acho que contra o Cruzeiro. Ele não saiu bem. E a rivalidade muito grande ali em Minas. Daqui a pouco entra um, entra outro, entrou o João Leite. e o João Leite agora pega tudo. Mas assim, um goleiro rápido, ágil. E a torcida logo se encanta com esse goleiro. E ele entrava com a Bíblia, o senhor lembra disso? E ele dava a Bíblia para um jogador do time adversário. E ele até colocou na camisa dele Jesus salva e tudo. E esse com o João Leite, cristão. Aí, um goiano chamado Baltazar, ele começa a fazer gol lá no Atlético Goianiense, que era uma espécie de segunda ou terceira força do futebol goiano naquela época. E Baltazar começa a fazer gol, dois gols, três gols por partida, que é isso? Que jogador é esse? O Grêmio de futebol Porto Alegrense o contrata. E naquela grande rivalidade também do Sul, o Baltazar começa a fazer gols. E agora tem um goleiro que é crente. E tem um fazedor de gols que é crente. Então, um é chamado de goleiro de Deus, o outro é chamado de artilheiro de Deus. Nesse contexto, descobrem-se mais uns dois ou três jogadores cristãos de times mas não tão midiáticos como Atlético e Grêmio. E daí eles fundam uma associação, os Atletas de Cristo. Quando é em 1984, no Recife, eu encontro com o jogador do Santa Cruz, o Ivan Zagueiro, que tinha vindo do Vasco da Gama, também convertido há pouco tempo. E ali começamos, no Recife, um trabalho. E foi indo bem, graças a Deus. Quando começamos, primeira reunião, foi o Ivan e a Deise, a esposa do Ivan, o Ivo e a noiva dele e a minha pessoa. Cinco pessoas numa sala. Oramos ao Senhor e começamos a trabalhar. Daí começaram a vir os jogadores juniores do Esporte Recife, Náutico, Santa Cruz. Final do ano, eu acredito que as igrejas do Recife batizaram mais de 60 atletas juniores, não é? E alguns atletas profissionais também vieram. Nisso, Alex Dias Ribeiro, que foi piloto de Fórmula 1, já era o diretor de Atletas de Cristo, e numa vinda dele ao Recife, conversamos, e eu estava desejando sair de Recife, estava querendo ver mais algumas coisas. Ele disse, Vem, pelo menos enquanto você se situa na vida, vem trabalhar comigo dos Atletas de Cristo. E eu fui, e de maneira direta e indireta, fiquei 12 anos com os Atletas de Cristo. Foi um tempo maravilhoso, esse foi o meu desenvolvimento. Você esteve até numa Olimpíada. Fui participar de um treinamento de Congresso Internacional de Missões Esportivas, porque agora tinha missões, tinha trabalhos esportivos nos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa, na Inglaterra, que não tinham assim jogadores tão famosos como nós tínhamos no Brasil. Desde a Copa de 1986, que nós tínhamos atletas cristãos na seleção brasileira de futebol. E às vezes, dois ou três. Na Copa de 1990, nós tínhamos quatro atletas que professavam Jesus como salvador. Então, o mundo inteiro queria saber que fenômeno era esse. E era um período que você tinha muito acesso aos jogadores ainda. Então, eu tinha acesso aos jogadores do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, do Vasco. Tive a oportunidade de me reunir com jogadores da seleção brasileira, de abrir a palavra de Deus com eles. Duas experiências para mim que eu não esqueço nunca, a bondade do seu Tele Santana, treinador da seleção brasileira, para comigo. Então, ele, tão conhecido, eu na época tinha 30 anos de idade, por aí no máximo, e eles, assim, Jader, olha aqui, me chamava pelo nome, tinha esse tratamento bonito. então... Ele era muito educado. Muito, muito, muito bondoso. Tornaram-no uma pessoa assim, não, ele é muito fechado, muito reservado, até disseram que ele era turrão. Não, nada disso. Ele era reservado porque ele tinha muito o que fazer. E era um gênio de futebol. Mas, então, eu tive contato com essas pessoas, Pastor Glênio, que a gente vê na televisão, na mídia, e eu tinha contato com esses jogadores que estavam aí com os clubes famosos na Itália, com Flamengo, Vasco, enfim, foi uma experiência boa. Por que eu lhe digo isso? Porque por trás de cada famoso tem um ser humano que é tão humano quanto nós três aqui, nós mais aqui nessa sala. E quando você tira a fama da pessoa, você vê as necessidades, carências, você vê que ele é tão gente quanto a gente, tem tanto medo quanto a gente e tem medo também. Eu estava conversando com um jogador uma vez, da seleção uruguaia, que ele, o maior temor dele era ser retirado do time e não voltar mais. E ele não conseguia nem dormir por causa disso. Então era gente como a gente. A gente tem a impressão de que esses famosos não passam pelos problemas que nós passamos. Eles podem ter mais facilidades materiais do que nós temos. Mas quando também eles têm as crises existenciais dele, Pastor Glênio, me lembro de um jogador da seleção brasileira falar para mim uma vez que estávamos num hotel em São Paulo e ele estava no saguão ali e a seleção brasileira ia jogar dali a cinco dias em Wembley, o estádio mais famoso da Europa, se assim pudermos conceituar na época. E ele estava contando as vezes em que a porta abria e fechava. E quando fosse na décima vez, aquela porta automática do hotel, ele ia sair por ali, ia pegar a marginal Pinheiros e andando, andando, ele disse eu vou virar um andarilho. E nesse momento eu entrei e ele me identificou como alguém que trabalhava com a fé, com os atletas de Cristo e ele me chamou só quero falar com você, mas não aqui, porque aqui tem imprensa, tem tudo isso e havia uma sala ao lado ali que estava tendo uma reforma, estavam reformando aquele ambiente e ficamos lá, acho que uma hora e meia, duas horas conversando sobre a fé em Jesus Cristo e ali ele contou das dores dele, das lutas dele, problemas tantos e ele estava com medo até de entrar naquele avião e ir para a Inglaterra e ali terminamos aquela reunião orando ao Senhor Jesus. Então, isso é bom para a gente ver que o ser humano, não importa quem seja, o andarilho que está na porta da gente é tão humano quanto. Pois é, como diz o poeta, se o espírito que chora visse através da máscara da face, quanta gente que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Uau, que profundo. Não é? A gente olha assim, o cara tem um movidão, mas lá no fundo tem um pilão de dores. É verdade. E está ali todo... É verdade. Mas você não contou a história da Priscila, eu estou aqui esperando. Oh, minha Priscila. Priscila é filha de missionários suíços, os pais hoje residem lá, eles ficaram no Brasil 40 anos, vieram trabalhar no seu estado, no Piauí. É, no sul do Piauí. Eles foram missionários, minha sogra, ela é uma enfermeira de alta voltagem, de qualidade, realmente. Ela era referência de médico, de referência de saúde, de enfermagem, no raio de 300 quilômetros no sul do Piauí nos anos 70, começo dos anos 70. Você sabe aonde? Eu acho que era em Caracol. 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 Tem essa cidade do Piauí, não é? Então, naquela região ali que não havia presença médica. E a minha sogra, ela fazia tantos curativos e tantas coisas lá que até hoje o posto de saúde que foi inaugurado recentemente lá tem o nome dela, posto de saúde M. Hedegaard, de ingratidão ao trabalho que ela fez lá. Então, a Priscila, ela estava estudando em São Paulo para se preparar para a espécie de vestibular na Suíça. E, com isso, ela morava em Interlagos e a sede de Atlântese e Cristian era em Interlagos. Eu estava para fazer uma viagem para Belém e recebi um cartão postal de uma pessoa lá que colecionava cartões postais naquele sistema que você recebia um cartão postal tinha que mandar também da sua cidade porque a pessoa colecionava. Eu nem fazia isso. Mas ali no finalzinho a pessoa colocou assim e eu tenho uma amiga em São Paulo chamada Priscila o telefone dela é esse. Como eu ia para Belém dar uma palestra por Atletas de Cristo precisava mandar um material de Atletas de Cristo para lá pelo correio lembrei daquele cartão disse, poxa vida quem sabe aquela moça conheça a igreja saiba onde fica o endereço então liguei para aquele telefone e ela atendeu alô uma voz de contralto que eu me cantei opa pois é só eu estou indo para Belém encontrei a situação ela falou não, não conheço quando eu já estava para desligar então muito obrigado ela falou mas você vai para Belém vou você podia me fazer um favor o correio estava em greve você podia levar um documento para o meu pai assinar e tal levo onde você está estou em Interlagos mas Interlagos é um mundo não é? eu disse a que altura em Interlagos eu estou aqui perto do autódromo eu também eu estou na parte sul do autódromo eu estou na parte norte do autódromo eu passo aí pego o documento e vou para casa e o que aconteceu foi que fiquei aguardando toquei a campainha e parecia o programa Silvio Santos abrem-se as portas da esperança Silvio e o que aconteceu foi que quando ela abriu a porta lá pastor eu nunca vi cabelos castanhos umas madeixas tão bonitas um riso tão fácil ela estava com camisa branca saia azul marinho plissada e sandálias brancas e eu daquele dia em diante pronto me apaixonei e casamos já estamos casados há 34 anos assim que a Priscila entrou na minha vida lá em casa foi o encontro da rapadura com chocolate e você tem duas filhas né duas filhas duas moças graças a Deus bem formadas você foi ordenado pastor em 1987 e iniciou o seu ministério no Paraná meu privilégio na cidade de Toledo a melhor cidade do Paraná me perdoem os londrinenses me perdoem os demais mas eu sempre digo que por exemplo estou aqui em Londrina eu digo que Londrina é a segunda melhor cidade se estiver em Curitiba se estiver em Curitiba se estiver em Maringá foi uma experiência maravilhosa ter pastoreado no Paraná nesse período pastor eu estava vamos chamar assim humanamente falando no auge em Atletas de Cristo porque como era uma missão muito ainda nova e empolgava o Brasil é um país do futebol e eu lembro que quando apareceu a oportunidade de ir para Toledo Alex Dias Ribeiro me chamou se você vai para Toledo onde fica isso eu disse Alex eu estive lá uma vez só e fica perto do Paraguai ele falou assim para mim rapaz você agora está começando a ser conhecido aqui e ali ele falou algo que dentro do contexto da nossa conversa eu entendi o que ele disse você está começando a aparecer aqui para um congresso para uma atividade pastoral aqui congressos ali vão te esquecer e eu lembro na época que eu falei assim Alex se Deus não me esquecer eu estou feito e fui para Toledo e foi a maior experiência que eu tive na minha vida ali foi quando eu comecei a pastorear de fato até então eu tinha uma base teológica um estudo teológico eu estava ainda decidindo o que eu ia fazer da vida se eu até iria seguir carreira de treinador de futebol de alguma coisa assim quem sabe mas ali eu optei por ser pastor mesmo depois que você foi fazer um curso na Alemanha um curso de mestrado uma coisa assim surgiu essa oportunidade então eu comecei a trabalhar com alemães comecei um grupo de missionários alemães até o nome da igreja é a igreja evangélica livre esse pessoal o Johannes Clement porque eu tenho muito carinho ele e a Cone ele se apaixonou pelo São Paulo Futebol Clube opa e aí pois é e o Johannes ele ia muito comigo aos treinos ele podia assistir aos treinos perto assim próximo pra mim o melhor estrategista de futebol que eu já vi na minha vida foi o Cilinho falecido Cilinho ele armava um time tão bem como eu nunca vi na vida e o Johannes sempre estava ali perguntando de futebol de tudo e nisso ele perguntou como é que você se mantém e eu disse olha eu me mantenho aqui meu pai me dá um troco uma oferta que aparece aqui e ali o Atlético de Cristo me paga um salário por mês um salário mínimo na época era aquele período bem de inflação ele falou não, não vamos ter o amparo da nossa missão pra você poder fazer esse trabalho ele teve essa visão bonita então você vai ter um amparo financeiro até pra você poder desenvolver mais então por causa disso desse contato com essa missão alemã foi que a igreja aqui em Toledo também fundada por alemães pastor Uwe Gregersen homem muito bom que me convidou lá porque estavam precisando de um pastor para isso me ordenaram e para isso eu vim pastorear em Toledo foi esse tempo bom eu diria pro senhor que ali marcou minha vida você também foi secretário nacional do trabalho com a infância na igreja presbiteriana do Brasil de 2006 a 2010 o que que isso é eu esqueci de falar como é que eu fui parar na Alemanha me perdoe e daí eu junto com a sua segunda pergunta aqui então eu estava pretendendo fazer algum curso fora e uma tendência nossa no Brasil é seguir muito para a América para os Estados Unidos da América mas o Hans Miller o diretor da missão na época ele dá uma assistência à América do Sul ele falou para mim olha Jader se você casou com uma moça que a primeira língua é alemã o alemão se você trabalha com alemães então você vai para a Alemanha mas Hans eu não sei falar nem bondinho em alemão você se vira e foi assim que eu fui para a Alemanha e foi uma experiência maravilhosa então eu fiquei morando ali a princípio morei na cidade de Bonn fui aprender o idioma graças a Deus que a minha esposa me ajudava bastante e depois eu fui para uma cidade chamada Eversbach é uma cidade não muito distante de Frankfurt e ali então comecei meus estudos foi lá nesse seminário em Eversbach que você fez foi que eu fiz o meu curso lá e ali que eu fui impactado pelo senhor tive um professor professor Tais que ele falou muito sobre a questão da infância então ali eu procurei me especializar se eu puder usar essa palavra em A infantil teologia prática e novo testamento e daí voltei para o Brasil e voltei para o seio presbiteriano para o meio presbiteriano de onde eu sou neto de presbiterianos então voltei e comecei a pastorear na igreja presbiteriana do Jardim Satélite nessa minha volta da Europa ali e nisso eu percebi que da igreja presbiteriana do Brasil uma denominação muito grande mas o trabalho da infância a assistência à infância ela não existia de fato e de direito então em 2006 eu comecei esse trabalho com o secretário nacional da infância e o pastor Maurício até tinha perguntado pequenos passos como é que surgiu isso também surgiu na Europa eu estava volto para voltar para o Brasil e eu estava assim orando ao senhor senhor o que é que eu vou fazer no Brasil vou fazer o que volto a pastorear volto para trabalhar com atletas volto para fazer o que e numa noite eu estava andando e tive uma experiência muito profunda com o senhor muito profunda como os meus sogros moravam na Suíça estávamos em um período de férias lá e caminhando me ajoelhei e orei ao senhor o senhor o que é que eu faço para quando voltar para o Brasil dali a alguns meses eu iria retornar nessa questão eu fui a Zurich alguma coisa lá ia haver um trabalho com crianças e nesse trabalho com crianças eu via o papel o panfleto convidando as pessoas e para aquele dia para aquela atividade venham participar das atividades e deram o nome de Little Steps pequenos passos em inglês e aquele nome me aqueceu o coração e dali que começou então o Ministério Pequenos Passos a princípio era uma parte do meu Ministério Pastoral então comecei a ser chamado aqui e ali a Editora Fiel a PEC então comecei a pregar pelo Brasil também mas comecei com esse Ministério Pequenos Passos que eu trouxe para a Secretaria Nacional da Infância e nesses quatro anos o trabalho se solidificou foram quatro anos abençoados pude viajar várias vezes o Brasil e como lhe disse o pastor Glênio fiz a opção pelos interiores do Brasil e daí juntou a Secretaria Nacional da Infância não pude continuar mais como secretário porque tinha igreja para pastorear e era uma igreja com 600 membros então não dava para você e o Brasil é muito grande então mas a ideia do Pequenos Passos nunca saiu do coração hoje como estou itinerante hoje tenho o privilégio de estar aqui em Londrina mas daqui eu já vou para outros locais mais peço a oração dos irmãos então estou dando esse tempo para o Ministério Pequenos Passos se quiserem acompanhar a gente posso pode só pode como deve muito obrigado vocês podem acompanhar a gente ali no Instagram arroba Ministério Pequenos Passos ali você vai ter muitas informações para criação e educação de filhos e também para treinamentos de professores de escola bíblica dominical nesses tempos pós-modernos você tem uma série de livros para criança e livros para edificação e tem uns títulos assim interessantes história de um ovo a história de um ovo aprendi com o mestre dos mestres que a comunicação via parábola ela cala profundamente na gente pode até encontrar pessoas aí na rua que não sabem nada da Bíblia mas vão saber de algumas das parábolas de Jesus então eu peguei essa ideia das parábolas e criei parábolas para meninos e meninas então a história de um ovo é uma história bem interessante e é um livro ilustrado com um texto bem prático com uma parábola é prática o rapaz vai andando e encontra um ovo na rua e ele fica curioso que ovo é esse de que? é de uma galinha? é de uma tucana? é de que esse ovo? mas era o ovo de uma cobra de uma serpente e ele leva aquele ovo para casa cria todo o ambiente condição para aquele ovo vingar e realmente dali surge uma criatura que não era um tucano que não era um pintinho mas era uma cobra e ele ficou assustado a princípio mas uma cobra teve tanto trabalho criei todo esse ambiente para uma cobra mas logo se encantou pela cobrinha linda cobrinha vinha até com um chocalhinho grátis e no final das contas o que vai acontecer é que essa cobra vai crescer crescer dominar a vida dele então é a mesma coisa que Tiago nos diz na sua carta que o pecado uma vez consumado vai gerar a morte cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai o seduz e o pecado uma vez consumado gera a morte então ele foi criando a cobrinha e lá no final a situação foi essa essa é a história do ovo eu tenho mais uma outra outra aqui outro livro que eu acho que me chamou atenção nem mais um pio nem mais um pio uma história Toledã uma história de Toledo tínhamos voltado da Alemanha desse tempo que eu estive lá então voltamos primeiro para Toledo e pastor que calor que dificuldade nós saímos em dezembro da Alemanha saímos de uma região alta devíamos estar ali com talvez uma média de menos 4 graus temperatura na Alemanha era essa chegamos em Toledo 44 graus então aquilo foi terrível e a casa que nós morávamos ela não tinha ventilação alguma alguma o dono colocou umas questões de vidro umas portas de vidro e umas basculantes que abriam só pouquinho isso aqui mas não ventilava nada um calor terrível ligava o ventilador ar quente mas aí tentava dormir a gente só dormia pelo cansaço duas horas da manhã três horas da manhã quando a gente não conseguia mais a gente dormia aí uma pardal inventou de fazer ninho em cima do quarto da gente encontrou uma fresta lá e foi fazer ninho em cima do quarto da gente cinco horas da manhã ela chegava e piava 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 e era um piado alto desafinado aquela pardal e eu criei assim uma tipatia pela pardal senão eu tenho que dar um jeito aí de calar essa pardal criei um plano esse plano consistia em que ela ia entrar pela basculante onde ela entrava que estava totalmente abertinha ali para ver se entrava um vento não entrava um vento entrava um pardal e aí quando ela entrou que ela entrou na fresta eu fechei a basculante da frente de trás ela ficou encurralada e nisso eu com a toalha correndo atrás da pardal ela cansou prendi a pardal e meu plano era colocá-la numa caixa de sapato ir até o limite até Cascavel e ter uma conversa seria com ela se você voltar nós vamos ter uma conversa seríssima daqui pra frente mas eu tive uma experiência ali naquela manhã era manhã de natal e eu não sabia estava com tanta concentração com raiva da pardal que aquilo me tirou a noção de tempo de espaço e às vezes a gente guarda raiva e isso a gente perde a noção de tudo e quando eu li no relógio sete horas da manhã tem um programa chamado Clube 700 e eu fui disse não eu vou assistir o programa e depois nós vamos até a região do Cascavel vou soltar você pro lado de Cascavel e não volte e naquele programa foi especial aí terminou com a música os olhos de Deus estão sobre o pardal mas pastor aquele me desmontou voltei a abrir a basculante soltei a pardal e dali rendeu uma boa história de natal que é esse livro aí meu amigo você tem muitas histórias muitas pastor e depois a gente vai perguntar mais alguma coisa Maurício o que você disse dessa conversa aqui é bom demais você ver como que o senhor trabalha nas nossas vidas como que ele alcança cada um de uma maneira mas eu queria entrar nessa questão que pra mim foi muito muito latente eu falo que enquanto a molecada assistia Zandor e os Herculoides só lembra desse povo desse desenho pessoal mais novo não podia deixar passar essa piada mas lembro sim eu lembro que quando o pessoal assistia a Pernélope Charmosa aqueles desenhos eu por ter irmãos mais velhos eu já comecei a entrar desde que eu me conheço por gente a contato com pornografia uau e eu vejo até hoje eu sofro as sequelas de tudo isso e nessa toda essa bagagem tua como é que o consumo da pornografia pode impactar na vida da criança do adolescente desde cedo pastor que pergunta necessário urgente não é esse instrumento aqui ele é muito útil pra gente a gente não sabe mais o que é enfrentar uma fila de banco por causa desse instrumento aqui a gente não sabe o que é mais ir a um local pra comprar uma passagem a gente pode comprar uma passagem aqui então a gente pode falar com alguém que está do outro lado do mundo mas a tecnologia tem o seu preço altíssimo altíssimo mesmo e através das facilidades tecnológicas hoje a média de uma pessoa ter acesso a pornografia é aos sete anos de idade tem até pessoas com menos idade inclusive as meninas estão tendo acesso a pornografia e isso está deformando toda uma geração as consequências e decorrências de tudo isso pessoas doentes sexualmente falando porque o seu mais importante órgão sexual é a sua mente é verdade e se a sua mente estiver poluída deformada se a sua mente estiver dopada por essa carga tremenda de pornografia então você poderá entrar por caminhos que você poderá ser um candidato a pedófilo na frente você poderá ser um predador sexual você poderá ser uma pessoa que vai estar totalmente deformada e aí você não aguenta a carga de uma sexualidade deformada perigosa maldosa ninguém aguenta ninguém aguenta lidar tem casos de pessoas que correm para o álcool correm para a droga correm até para tentativas de suicídio porque é muito séria a questão pais devem ter cuidados tremendos pastor glênio hoje desenhos animados tem propostas terríveis ali você pode também ver que jogos games por exemplo heroínas com trajes mínimos propostas em que se é uma batalha de um reino contra outro reino mas ali no meio sempre está embutida alguma coisa que tem a ver com uma questão de pornografia então a pornografia está presente hoje muito mais do que a gente imagina e é um perigo e um problema pastor Maurício você é uma pessoa que tem se dedicado muito a essa área essa atenção e agradeço a Deus por homens como você também que tem alertado as pessoas hoje nós temos mais recursos de podcasts nós temos recursos também de literatura alertando o grande mal o pastor Glenn também tem orientado muita gente e aconselhado muita gente nessa questão mas rapazes e moças por esse Brasil afora que não estão conseguindo dormir um garoto de 14 anos de idade que ele estava em gravíssima crise ele não conseguia mais dormir porque ele queria dormir mas o impulso pela vontade de consumir pornografia o deixava acordado e acordado e acordado também seria a história de um garoto de 9 anos de meninas que estão se viciando em pornografia porque não estão conseguindo mais ter uma vida normal porque o cérebro está totalmente tomado pela pornografia é interessante que o Maurício tem tido uma experiência muito grande nessa área e tem ajudado muitas pessoas porque ele Deus fez uma obra na vida dele e ele hoje fala do assunto sem cortina sem sem arrodeios blackout para impedir a luz para impedir a luz entrar e isso tem ajudado muito mas ele mostrou uma vez para mim uma foto de um cérebro tem como a gente colocar essa foto depois nesse podcast então seria bom pastor porque é tremenda essa foto é muito interessante ele mostra um cérebro normal a sua estrutura formação depois o cérebro já sobre a influência da droga ele se deforma bastante tem fica cheio de cavilosidades mas o cérebro da pornografia ele fica completamente deformado fica totalmente deformado a pornografia é pior do que o crack do que o o as drogas eu não tenho dúvidas que eu sempre tive problema com aprendizado repetir que três vezes o quinto ano depois desisti de estudar então eu tenho certeza que todo esse vem lá de trás de ter tanto contato com a pornografia é algo que realmente destrói a mente e só Deus na minha vida para poder fazer essa transformação e uma coisa que eu sempre tive muita às vezes nós temos muitas pessoas cristãs que estão viciadas nisso quando eu conheci o evangelho que eu tive uma experiência de nascer de novo de crer na minha morte ressurreição em Cristo Jesus aquilo foi uma alegria aquilo foi um e eu destruí todo eu lembro na época era fitas de videocassete eu destruí toda aquela pornografia foi aquele namoro com o Senhor mas eu desconhecia essa essa tal de dopamina e aquilo foi eu fui entrando numa abstinência e eu dizia meu Deus aí eu tinha recaídas na pornografia eu dizia eu não nasci de novo se eu fosse um cristão não ia acontecer uma coisa dessa e foi uma luta e eu sempre falo para as pessoas a diferença do cristão para o não cristão o cristão quando ele cai num pecado o Espírito Santo vai tratar com ele ele tem um pesar ele tem um trabalho o não cristão para ele é uma coisa normal então eu dizia eu não nasci de novo mas eu senti aquela angústia e quando eu sair isso é muito importante a pessoa precisa sair da toca ele precisa sair das trevas e vir para a luz então quando eu confessei para minha esposa para ela na época foi um choque você estava casado 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 já tinha filhos já tinha duas filhas e quando eu confessei para minha esposa para ela foi um ela não tinha maturidade ainda não tinha estrutura espiritual neófita estou tentando caçar a palavra porque ela é muito neófita na fé e ela falou você não é um homem você não é nasci de novo você é um e nessa época eu já pregava a palavra e aquilo sempre foi uma angústia porque e continuei e um dia fui conversar com o pastor Glenn fui lá na primeira igreja ele estava estacionamento cheio de pedra ali ainda estacionamento rústico e eu conversei com ele e ele falou meu filho deixa eu fazer uma pergunta para você para fazer você crê você crê que você morreu você recitou com Cristo e que ele é a sua vida pastor Glenn eu creio nisso com todas as veras da minha alma se é que existem veras na alma eu prego isso mas ainda tem ele falou então você calma que o senhor vai trabalhar com isso você já fez uma boa coisa você está vindo confessar o seu pecado que a bíblia diz confessai os vossos pecados uns aos outros para ser descurados toda vez que eu cometi esse pecado da pornografia que é um pecado como qualquer pecado eu confessava para Deus aliás no começo a gente não confessa porque você fica naquela naquela angústia você fica com vergonha de ler bíblia você fica com vergonha de falar com Deus é uma obra do inimigo na nossa vida a primeira coisa que eu tenho que fazer quando cai no pecado da pornografia é confessar diante de Deus porque quando você confessa você está perdoado e começa o trabalho de purificação mas eu creio que Deus começou a trabalhar na minha vida quando eu confessei para minha esposa ele vai perdendo o efeito quando eu confessei pastor Glenn porque aí você encontra um auxiliar uma pessoa que vai levar a carga um do outro quando as pessoas vêm falar sobre esse assunto comigo eu tenho orado para o senhor ele está lá agora o senhor cuida dele então isso é muito importante a pessoa sair desse desse ostracismo e falar com o pastor uma pessoa de confiança também né pastor é a confissão é um negócio muito sério né nós não cremos na confissão auricular mas nós cremos na confissão uns aos outros né uns aos outros é verdade pessoas maduras para poder suportar é essa sua posição aqui da mortificação da carne do estar crucificado com Cristo enquanto a gente não compreende essa profunda experiência com o senhor o velho homem quer se manifestar também quer voltar nossa natureza continua pecadora né então nós temos que ter muito cuidado quanto a isso verdade porque o senhor considera que essa geração é a geração do rótulo qual principal diferença entre essa geração e a geração anterior eu tenho um herói entre vários heróis e a gente procura se espelhar o senhor conheceu o Haroldo Reimer da palavra da vida o senhor Haroldo Reimer ele integra a geração chamada de a melhor geração do mundo Haroldo e Ari Ari e Haroldo inclusive até quando escrevi um livro sobre a palavra da vida fala muito de Londrina aqui de que eles vieram aqui pra Londrina também fazer alguns trabalhos o Ari e Bobeck inclusive mas a geração do senhor Haroldo os nascidos nos anos 1930 essa geração foi chamada de a geração de heróis de a melhor geração do mundo eles enfrentaram terríveis momentos nasceram entre duas guerras os que nasceram nos anos 30 já eram rapazes até adolescentes alguns deles que foram pra segunda guerra mundial o senhor Haroldo esteve presente em Pio Harbour então essa questão toda a a coisa que o diabo fez nessa geração foi facilitar tudo abrir tudo escancarar tudo inclusive muitos pais deixando de criar os seus filhos pelo modelo e modo bíblico que é seguro certo e santo eles estão ouvindo muitas vozes ah porque o senhor entrou começou falando sobre a educação positiva né positiva entre bastante aspas porque no final das contas a conta vai ser muito negativa lógico não é meninos entregues a si mesmos meninos cheios de vontade pais que vão consultar a última palavra de especialista que muda pra próxima última palavra então isso é tremendo mas a geração de meninos por exemplo pastor Glenn ontem falamos no nosso tempo e espaço que estamos gravando aqui esse podcast foi ontem que tivemos uma reunião com mais de 120 homens e nós pudemos ver que os meninos tem sofrido bastante na sua masculinidade na sua virilidade então ao invés de um menino crescer como um homem o menino está crescendo como um folgado o menino está crescendo como um cheio de direitos o menino está crescendo como alguém que quer um emprego mas não quer trabalho então há estudos que a adolescência deve passar do limite dos 19 anos de idade aquele famoso teen que termina as idades norte-americanas 13, 15, 16 entre esses teens que terminaria com 19 que seria então um marco da adolescência encerrada eles estão agora tentando estender a adolescência para 24 anos de idade então agora uma pessoa vai ser adolescente aos 24 anos de idade já a universidade de manchester tem estudos que querem prorrogar a adolescência para 32 anos de idade e eu acho que está chegando aos 65 o problema é o seguinte onde está a responsabilidade onde está o compromisso é uma coisa séria eu tenho um poema aqui pastor Glenn eu não sei se eu posso ler de William Noel Hodson esse homem ele vai para a guerra e ele está um dia antes do intenso combate que ele vai ter na França na primeira guerra mundial e ele então está se preparando para morrer as pessoas querem se preparar para viver e fazem planos para viver isso em si não está errado mas as pessoas não estão se preparando para morrer e a morte pode acontecer a qualquer momento então esse homem que está na trincheira amanhã vai ter uma das batalhas decisivas contra forças inimigas esse homem então William Noel Hodson ele escreve por todas as glórias do dia e a bênção da noite fresca por aquele último toque do pôr do sol que jazia sobre as colinas quando o dia terminava pela beleza prodigamente derramada e bênçãos recebidas descuidadamente por todos os dias que vivi faça de mim senhor um soldado quer dizer ele não aproveitou os dias como ele devia ter aproveitado cada dia ele diz aqui por todos os dias descuidadamente que eu vivi essa é a geração que está vivendo descuidadamente mas ele está pedindo aqui Deus faça de mim um soldado aí ele diz por todas as esperanças e medos do homem e todas as maravilhas que os poetas cantam o riso de anos sem nuvens e cada coisa triste e adorável pelas eras românticas armazenadas com alto esforço que foi seu por todas as suas catástrofes loucas faça de mim faça de mim um homem senhor ele quer ser um soldado na linha de frente ele quer ser um homem na linha de frente porque ele sabe que ele pode morrer a qualquer momento e ele encerra dizendo eu que em minha colina desconhecida vi com olhos incompreensíveis uma centena de teus pôres de sol derramar seu sacrifício fresco e sanguíneo antes que o sol balance sua espada do meio dia devo dizer adeus a tudo isso por todos os prazeres que sentirei falta ajude-me a morrer senhor que profundo isso os pais não estão criando seus filhos para serem soldados porque esse mundo é uma guerra esse mundo é uma luta a nossa luta não é só contra carne e sangue a nossa luta é contra principados e potestades nós hoje vivemos uma guerra cultural tremenda e terrível e a cultura de hoje ela é duas coisas ela é pós cristã já deixou de ser cristã há muito tempo e ela é anticristã então nós precisamos criar meninos e meninas para serem homens e mulheres de Deus mas como que o senhor acha que os pais podem ajudar para formar esses meninos homens né a gente sempre fala que educar é tirar o filho das asas ou das garras da mãe hoje há uma overdose de mulher em cima dos dos meninos né eu não sei pastor se nos Estados Unidos da América eu estava vendo aquela convenção essas convenções políticas lá e foi-se dito ali que 80% dos lares de pessoas dos Estados Unidos ali que eles chamam de afros descendentes 80% dos lares não tem a presença do pai tem a presença da mãe e é aquela famosa voltamos para aquela famosa música que todos nós sabemos dela que é uma música realista a canoa virou tornou a virar vá atravessar o rio Paraná coloca lá as suas coisas dentro da canoa coloca toda a sua família dentro e de repente no meio do Paranazão o rio vira a canoa vira voltar para uma canoa é a coisa mais difícil do mundo pessoas morrem afogadas por causa disso aí você com muito esforço consegue voltar para a canoa você ainda resgata alguns coloca de volta para a canoa alguma coisa que você resgatou a música continua e tornou a virar mas tem uma causa foi por causa de fulano que não soube remar então hoje os homens principalmente os homens eu falo muito para os homens pastor antes de se focar nas mães nas mulheres mas os homens tem feito três coisas terríveis os homens tem deixado para amanhã não amanhã eu dou um jeito nisso amanhã eu vou na escola saber como é que está amanhã eu vou procurar o pastor para a gente ter uma conversa amanhã 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 nunca chega aí a segunda ação que os homens tem feito para os homens e tem errado tem deixado para os outros mas cadê essa escola que não faz nada cadê a psicóloga da escola cadê o pastor da igreja cadê para os outros e na verdade tem deixado para lá o problema das mães é que tem coisas que um menino e uma menina só aprenderão com o pai se o pai se ausenta aquele aprendizado ficou vazio e outras pessoas vão se aproveitar dessa vaga aqui vagou eles vão vir com ensinos terríveis então essa é a geração dos meninos mais moles da história os meninos que não tem coragem de fazer nada de ousar nada se quantos de vocês saíram que estão ouvindo a gente saíram de casa muito cedo para trabalhar até mudaram de cidade mas o menino mole ele trava ele não sabe o que fazer aí também estão ficando frouxos eles não sabem como lutar pela vida e estão ficando também moles frouxos e eles estão se perdendo aí na sua virilidade os meninos estão deixando ser viris no melhor sentido dessa palavra porque sempre querem deformar as palavras certas não é moles frouxos e sem iniciativas e as meninas estão ficando muito agitadas por um feminismo que tem tomado conta por ideologias que tem deformado a mente das meninas então o que os pais devem fazer os pais devem ler devem estudar olha você ser ignorante no assunto não é defeito mas manter-se ignorante no assunto é defeito então nós precisamos rever todo o ensino da escola bíblica dominical por exemplo quando em São José dos Campos vi que alguns pais estavam totalmente desnorteados e estavam acomodados contra isso ah mas aquele ali está pior não essa situação é assim mesmo não o mundo hoje é esse sempre a gente vai arrumar desculpas pastor o senhor sabe disso mas veja a sonoridade da palavra desculpas a sonoridade da palavra desculpas traz dez culpas cada vez que você arrumar desculpas você está arrumando dez culpas para você então da parte da igreja o que nós fizemos nós criamos uma classe chamada escola bíblica dominical classe pais com classe classe de pais seja um homem de classe homem servo de Deus e nós traduzimos por idades então nós fizemos assim uma classe para quem tinha filhos do zero ao quinto ano então ali a gente deu toda uma assistência prostrando na palavra de Deus como é que uma criança se desenvolve na primeira e segunda infâncias nesse período da fase da vida aí e depois pais que tenham filhos de sete de cinco seis até sete oito anos de idade essa fase é muito crítica para a criança de hoje de hoje mesmo então nós precisamos pensar sobre esse assunto e importante que tenhamos classes para ajudar os pais tenhamos conversas com os homens no caso das mães a criança é muito importante a mãe até os sete anos a idade a mãe pode construir um homem ou pode construir um malandro a mãe pode construir um cidadão ou pode construir um folgado aí vem o mimo o mimar mimar demais um menino pastor principalmente o menino ele tem três fases na vida ele tem do zero aos cinco anos de idade essa fase é a fase chamada de o filhinho da mamãe porque quando o garoto se machuca com três anos corre para quem? para a mãe? o pai pode estar perto ele corre gritando para a mãe não é? qualquer coisa que acontece a mãe então o pai é sempre o segundo apoio ali mesmo presente mesmo reconhecido mas a mãe tem papel prepoderante desse menino então zero a cinco anos mas quando vai chegando ali para os quatro anos e meio de idade aí dá uma crise na mãe a mãe olha para aquele menino ô meu bebezão meu meninão meu menininho meu menino aí pega aquele menino coloca no colo mas aquele menino já quer correr já quer sair já quer explorar sentimento de explorador que o homem tem aí a mãe cata o menino começa a dar beijo no menino no braço dela ali e ele tenta sair daquele braço dela e para cada beijo que ela deu naquele menino ele vai fazer assim sabe por quê? porque já está deixando de ser o filhinho da mamãe aí ele corre para a segunda fase agora dos sete aos quatorze anos de idade essa janela sete a quatorze que é muito importante e a zona crítica sete, oito, nove anos de idade ali muito crítica porque aí é onde as ideologias estão atacando nessa segunda fase o menino então tem um grito dentro dele da alma masculina dele quero aprender a ser homem ele nasceu menino ele é menino mas ele quer aprender a ser homem por isso que ele vai ter admiração pelo pai ele agora quer ter envolvimentos com questões que tem a ver com os homens existem brinquedos de homens existem atividades de homens que o menino tem que aprender brinquedos e meninos que ele tem que aprender para construir o homem dentro dele a terceira e última fase dos quatorze anos até o resto da vida você falou como foi importante a presença do reverendo Glênio para você um homem procurando outro homem para auxílio para conversas a bíblia diz que tem amigos mais chegados que irmãos então um homem sempre vai precisar de um amigo de um tutor de um orientador dos quatorze anos em diante as três fases do homem a mãe estraga quando quer estender meu menininho de cinco anos meu menininho de quinze anos meu menininho de vinte e cinco anos aí ele vai gostar porque o homem também tem dentro dele a malandragem e um malandro é perigoso meninas que me escutam cuidado com esses rapazes que vem assim com muito jeito mas são malandros perigosos não namorem com qualquer um namorem com um homem porque um homem vai saber respeitar você tratar você cuidar bem de você o difícil é encontrar um homem exatamente estamos igual a teógenes procurando procurando uma lanterna mas o senhor falou aí que há crianças que aprendem com a mãe e que aprendem com o pai sim mas esses lares que só tem um ou só a mãe ou só o pai ô pastor você é um pastor muito atencioso provérbios provérbios está aqui o princípio básico de provérbios sobre criação e educação de filhos se a gente abrir em provérbios capítulo 1 pegue sua bíblia em casa abra a bíblia aí você vai ver que nos primeiros seis versículos de provérbios um vai ter sempre um para um sair daqui para aqui um construir para isso então nesses seis primeiros versículos de provérbios nós vamos ter aqui para primeiro para o menino deve aprender sabedoria e o ensino sabedoria é diferente de esperteza tem muito menino esperto já que já percebeu como é que dobra a mãe que dobra o pai porque é astutice a malandragem está ligada no coração da pessoa então ele se não aprendeu certo vai aprender o errado e nessa questão aqui a sabedoria dois filósofos brasileiros já diziam isso em música é preciso saber viver Roberto Carlos Herágio é preciso saber viver até pastor ouve música mundana está vendo mas aqui está dizendo para aprender sabedoria eu ensino agora sabedoria eu ensino para entender opa se eu entrar aqui eu posso levar vantagem aparente mas desvantagens reais para sempre então ele vai começar a entender como é que a vida funciona quando treinando nossas duas meninas hoje duas moças para a vida orientamos a elas desde já na infância minhas filhas sejam bondosas para com todos mas amigas de poucos e o padrão de amizade é esse 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 pelas conversas pelas propostas pelos que vão tentar mostrar algumas coisas para vocês então vocês vão ver que isso vai contra a santa lei de Deus segundo para está dizendo aqui é agora para aprender o ensino do bom proceder agora vai ser o comportamento como é que eu vou proceder nessa atitude nesse momento nesse lugar nesse ambiente aqui em que está todo mundo facilitando as coisas mas as facilitações vão me arrebentar então segundo para aqui depois diz para dar ao jovem prudência já aumentou de idade agora já está entrando naquela fase da juventude da adolescência uma coisa linda aqui diz e conhecimento e bom siso todos nós temos o dente de siso que é a última dentição que acontece no ser humano e ela vai até ali aos 14 15 anos de idade seria bom ter uma aula com os dentistas para mostrar então esse acompanhamento do crescimento agora com o dente do siso que é chamado de o dente da sabedoria o dente em que agora você vai começar a andar com as suas próprias pernas então toda essa questão próximo para aqui é para que você saiba aprender provérbios e parábolas enigmas dos sábios então agora você vai procurar conhecimento na educação clássica por exemplo seria muito bom se os pais aprendessem mais da educação clássica pai que me escuta mãe que me escuta não fique na ignorância procure saber procure saber de alguém o que é educação clássica o que é que a gente pode fazer para esses meninos e meninas crescerem com essa sabedoria e assim você vai orientando os seus filhos aí chegamos no versículo 8 de provérbios 1 filho meu ouve o ensino do teu pai então o pai que ensina horário compromisso responsabilidades em casa quero que os meninos façam isso isso ajudem a mãe aprendi a passar pano de chão pastor sou apaixonado por passar pano de chão no meu adversário ganhou um rodo de um balde e um pano de chão vamos passar pano de chão em casa pode perguntar para minha esposa aí para as minhas filhas mas então o ensino quando a pessoa aprende esse ensino do pai o pai ensina que quer brincou algumas coisas depois de brincar porque a vida é feita de organização de bagunça você não vai levar a nada então o pai vai ensinando isso para os filhos aí vai dizer aqui e também a instrução da tua mãe aqui é onde entra a mãe a pessoa da mãe pastor na instrução o que é a instrução aqui é a repetição com amor com carinho e com acompanhamento de progressos aí se o filho não conseguiu fazer filho é assim que se faz e a mãe Deus deu muita paciência às mães nessa criação que é aí a do pai e da mãe que são responsáveis por isso agora digamos que ficou uma viúva uma viúva aí João Calvino dizia uma coisa fantástica João Calvino dizia que para menino e para menina que não tem pai não tem mãe na sua época morria-se muito de peste da peste que assolava ao meio-dia lá em Genebra ele dizia para menino e para menina que não tem pai ou não tem mãe a igreja é pai a igreja é mãe então quantas vezes na sua experiência pastoral pastor você teve que aconselhar filho dos outros e graças a Deus recuperar filho dos outros e ensinar filho dos outros como pastor eu fiz muito isso para filhos e filhas de pessoas para o viúvo para a viúva então eu dizia assim para as mulheres olha tenta conversar com a menina ali questão até mesmo de higiene pessoal questão de vestimenta de cuidado a igreja tem que ter esse cuidado agora vivemos dias muito perigosos e maus como pastor eu espero que muitos pastores estejam ouvindo a gente nunca nunca na minha vida uma criança entrou no meu gabinete pastoral nunca nunca quando vinham e o senhor é um pastor de igreja de famílias as crianças gostam muito dos pastores você é pastor de adolescência e tudo pastor e tudo peraí eu dizia eu estava ali sentado escrevendo alguma coisa peraí eu vou até você então eu ia e ali eu lá na frente e tinha câmeras para todo o local então ali que eu atendi as crianças que eu abraçava um menino abraçava uma menina mas temos que ter esse cuidado certamente ninguém dentro do gabinete pastoral outra coisa também quando você for convocar alguém para trabalhar com você numa equipe como fui secretário nacional da infância nós temos na igreja presbiteriana do Brasil a UCP União de Crianças Presbiterianas correspondente do Mensageiros do Rei como é que das meninas embaixadores embaixadores do Rei e bandeirantes mensageiros do Rei alguma coisa assim não é que a igreja batista deveria voltar com esses programas magníficos mas saber quem trabalha com as crianças deve ter muito cuidado exatamente amei ver na igreja batista de Porto Velho na igreja batista de Porto Velho Porta Velha entrando nesse assunto de cuidados com relação à infância porque hoje predadores existem em todos os locais também infelizmente e nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no Reino dos Céus é fácil falar na frente dos outros Senhor, Senhor mas vai ser na frente do Rei naquele dia e o Rei vai dizer assim eu não conheço você apartai-vos de mim então lá nas igrejas tem muitas vezes o banheiro masculino e feminino e tem um espaçozinho e aqui que está toda a questão dos vasos e dos mictórios então lá arrancou-se a porta da frente do banheiro e colocou-se uma câmera bem na frente sabe então para inibir mesmo qualquer pessoa que seja isso seja no segmento católico isso seja em qualquer segmento agora estamos falando da vida humana estamos falando da infância da criança quantas crianças são abusadas nesses meios todos então nós temos que ter todos esses cuidados então nessa conjuntura toda demos umas voltas tantas aí porque se fazem necessárias essas voltas muitas vezes a mãe estraga ou o pai estraga mas a falta do pai a falta da mãe também é muito grande e quando não se tem então a igreja deveria tomar algumas providências aniversário desses filhos então o aniversário de um menino que não tem o pai não tem a mãe então convida você pega você pastor sua esposa convida aquela família a mãe do menino o filhinho a pessoa lá e faz uma festa para aquele menino sai para um jantar especial mas valoriza o aniversário daquele menino que o pai seja presente filho de uma viúva lá em São José dos Campos o garoto estava completando 15 anos é uma idade também muito importante para o menino a festa toda é para a menina debutante e tudo mas é uma fase muito importante para o menino falei com a mãe dele e disse olha eu gostaria de sair para jantar com fulano tá bom pastor vou deixar ele aqui preparado para isso então passei lá fomos para um shopping center e cheguei lá e disse meu filho o que você quer de presente e ele disse assim eu gosto de bateria pastor você me dá uma baqueta custava 20 reais o par de baquetas ele ficou tão satisfeito com aquilo mas eu não fiquei satisfeito com aquilo disse não, não, não vamos ali numa loja aí compramos mais umas roupas compramos um tênis compramos alguma coisa graças a Deus pude pagar como se para o meu filho se eu estivesse fazendo aquilo para o meu filho ah como seria bom se nós tivéssemos mais esse coração humano humilde uma música de Sérgio Pimenta ame ao senhor de todo o coração até não é tão difícil a gente ir por esse caminho mas ame ao seu próximo como se fosse você como se a dor que ele sente fosse a que sente você ou como se a dor que ele sente doesse mais em você então um garoto que cresceu sem pai ele precisa de um homem ali que o oriente e o instrua essa é a minha visão e também pode ser um tio pode ser um avô pode ser um claro é uma figura masculina da própria família o senhor é tão gracioso e tão bondoso que até mesmo Deus vai dar uma uma porção dobrada de graça para que aquela mãe saiba educar o seu filho quantas histórias nós temos que meninos foram criados por mãe pela mãe e são homens de Deus pessoas honradas na sua profissão e tudo como é que o senhor começou a ver a necessidade de falar sobre criação de filhos e as dificuldades que as famílias estão enfrentando na pós-modernidade de não aguentar mais lidar com menino mal criado não é menino respondão menina sem consideração menino mal criado é porque não foi criado bem não foi criado bem então quando estava na Alemanha comecei a ver que os pais estavam realmente omissos os pais estavam rendidos a um sistema que dizia assim ah, converse 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 mas eles conversavam tanto e agora não melhorava só piorava por princípios humanistas por outros princípios mais e tem situação em que a psicologia é muito importante psicologia trata de um comportamento de um menino que está reagindo de alguma coisa porque não está conseguindo se expressar eu digo para você que é importante mas psicologia psiquiatria não trata de pecado é verdade e o pecado está no coração da criança é bom que a gente saiba o que diz o Salmo 58 versículo 3 que a pessoa é ímpia desde a concepção e as pessoas se desviam desde o nascimento e se continuar ali no Salmo 58 versículos 4, 5, 6 vai mostrar só o desenvolvimento há veneno de víbora na boca deles e tudo mais você sabe que eu tenho um amigo ele foi um tradutor de um livro do Oswald Chambers que é um grande teólogo e ele disse que o filho dele estava dando muito trabalho e ele ficou cleptomaníaco o filho do Oswald Chambers não o filho desse é tradutor do tradutor perdão sim do seu amigo e ele se tornou é a palavra que a gente usa para explicar um pouquinho o roubo né é cleptomaníaco e ele embelezar o roubo é e ele colocou o menino num tratamento psiquiátrico psicólogo e fez isso e terapia e o menino e ele exortava o menino e um dia ele sentou no no tapete com a bíblia na mão e disse meu filho você sabe que eu amo muito você e que nós estamos fazendo tudo para para que você pense sobre isso mas eu não tenho tido sucesso mas eu quero ler aqui os dez mandamentos de Deus e leu os dez mandamentos e quando chegou no texto não furtarás o menino começou a chorar uau caiu num choro num choro e ele me contou assim Glênio eu tinha dito tantas vezes falado para ele não furtar não roubar não fazer mas quando eu disse é a palavra de Deus aquilo deu um impacto tão profundo na vida dele que daquele dia em diante ele se tornou uma pessoa linear em termos da verdade e da transparência pastor uma pessoa que eu também tenho muita consideração e carinho por ele Hernandes Dias Lopes contou uma história fantástica uma pessoa contraiu dívida de tráfico de drogas ele consumiu o que ele ia traficar e o dinheiro não chegou na mão do traficante enfim foi jurado de morte ou você paga ou você morre e a dívida dele estava alta era o preço de um carro e ele disse assim eu tenho que roubar um carro e roubando esse carro eu vou vender esse carro e eu pago minha dívida mas para um carro que tem esse valor e tal carro de crente porque carro de crente não vai por aí pelas noitadas pelas estradas perigosas e tudo mas vai de casa para a igreja para o trabalho carro de crente está novinho e ele foi roubar um carro na frente da igreja que o pastor Hernandes era pastor e é pastor lá em Vitória e tem uma rua vasta ali ele pegou esse aqui tem um preço lá quando ele ia colocando a micha para abrir o coral da igreja cantou mas foi um couro tão bonito que aquele rapaz eita coisa bonita deu um tempo no roubo e ficou ali na escada tem uma escadaria que sobe e o coral cantou na segunda canção e ele quis ouvir mais de perto e ele subiu as escadas e quando ele foi adentrar o templo pastor ele foi arremessado para fora ele não sabe explicar como foi isso ninguém o empurrou ninguém tocou nele mas ele não conseguiu adentrar o templo ele foi arremessado para fora e ele caiu saiu correndo dali saiu correndo dali ficou tão impressionado com aquilo que ele procurou o reverendo Hernandes urgentemente e o Hernandes o recebeu disse pastor eu estava aqui e que lindo um coral mas eu quis entrar na sua igreja mas não conseguia entrar na sua igreja e o Hernandes mas olha que bom que você veio mas não conseguia entrar na sua igreja pastor porque eu vim roubar um carro e quando eu cheguei naquele ambiente havia tanta beleza tanto cuidado tanta experiência de Deus ali que eu não conseguia entrar e o Hernandes dali o conduziu a Cristo e aquele rapaz para encurtar a história vai conseguir um emprego não sei como é que ele vai resolver a questão da droga mas está vivo até hoje o rapaz mas quando a presença o poder de Deus chega numa vida bastou só a palavra ali não furtarás não é? duas palavras não furtarás foi mais do que qualquer recurso humano pudesse dar em 200 mil palavras eu posso dizer não furtarás eu dizendo mas quando eu digo é a palavra de Deus está dizendo não furtarás não é? é outra realidade tem um outro poder eu queria levantar mais uma questão aqui porque o senhor costuma abordar assuntos polêmicos como identidade de gênero como os cristãos podem se preparar para falar sobre esses assuntos em seus meios como falar de maneira que não seja ofensivo agressivo sim mas que seja realmente propositivo haja um um tratamento nessa nessa área pastor vivemos tempos difíceis Isaías capítulo 5 versículo 20 tem um grande ai ali impressionante os cinco primeiros capítulos de Isaías cada capítulo vai ter ai ai de vós ai de vós e esses esses ais são ais de dores de dores tremendas vocês vão se arrebentar vai doer do corpo a alma ai de vós geração isso nação isso então Isaías está dizendo fortemente ai de vós quando ele entra no templo ele não vai dizer ai de vós ouve Deus ai de vós ai de mim ai de mim é hora de cada homem crente de cada mulher crente cair em si como o filho pródigo fez e dizer assim como é que eu posso instruir o meu filho ai essa palavra é viva e eficaz essa palavra aqui ela forma o homem e ela traz para a eternidade o homem a criança a mulher e nós precisamos abastecer como pastores o que a palavra de Deus diz Billy Graham sempre tinha um mote a bíblia diz a bíblia diz a bíblia diz agora a gente está dizendo porque o jornal tal disse porque a reportagem tal disse são palavras mortas a bíblia diz ideologia de gênero o nome já diz tudo é uma ideia que se torna uma ideologia um estudo que não tem base alguma que não tem proposta alguma não tem proposta alguma a ciência nem científico é os cromossomos mostram isso mas quando querem manipular a questão mas nós precisamos mostrar que o menino é menino a menina é menina pastor é tão séria essa questão que casos de suicídio tem acontecido pelo mundo envolvendo a juventude a geração a fase ali dos 25 aos 30 anos de idade é uma geração que não consegui não consegui vou me matar então tem sido muito forte dos 15 perdão dos 15 aos 25 anos essa janela do suicídio tem sido muito grave na juventude mas o que aconteceu aí alguns distúrbios alguns desvios alguns descaminhos já aconteceu na infância então nós precisamos orientar os nossos meninos para isso e quanto a isso com certeza nossos meninos e meninas conviverão com meninos e meninas que tentarão na mente mudar o ambulatório das clínicas do hospital das clínicas em São Paulo a fila de espera para começar um acompanhamento psicológico para começar toda a caminhada de se for um dia até fazer a transição de gênero ali a mudança de sexo está com a fila de espera enorme de famílias e a espera de 5 a 6 meses para crianças de 5 a 12 anos de idade isso aí é perigosíssimo perigosíssimo nenhuma nação vai aguentar pastor não vamos ter mais exércitos não vamos ter mais exércitos porque não vamos ter homens que impunham armas se tivermos uma guerra não sabemos quem vai para a guerra porque os homens estão fugindo da guerra foi uma dificuldade na Ucrânia para que os rapazes se alistassem porque não sabiam ser homens para esse momento como nós lemos naquele poema me ensina a ser saudado me ensina a ser homem e me ajuda a ser saudado me ajuda a ser homem e me ajuda a morrer então nós precisamos abordar isso do púlpito até essa classe para os pais e nós precisamos tratar sim desse assunto porque estão tratando desse assunto com os nossos filhos diariamente constantemente nós é que estamos nos calando pois é reverendo nosso tempo vai vai chegando ao fim minguando aqui vai diminuindo mas eu tenho uma questão aí que eu quero perguntar para o senhor e a história da onça um dos meus heróis esse é fictício é Forrest Gump todo mundo já assistiu Forrest Gump e como ele conta histórias como ele fala ali prende quem está ao lado dele prende o público ali Tom Hanks com o ator sendo Forrest Gump é tão bom ouvir histórias é tão bom colecionar histórias até coloco no meu Facebook histórias essas histórias que eu vou ouvindo pela vida aqui então até escrevi um livro chamado Face and Book coloquei o título em inglês porque é Face de Fé e Book de Livro então coloquei ali histórias que eu vou contando ouvindo e contando enquanto tenho Face e vivo pelo Book então coloco ali no Facebook textos enormes estão lá as histórias essa história é da dona Ruth lá do Acre lá do Acre ela era menina num seringal ela não sabia nem se estava na Bolívia ou no Brasil cresceu lá na floresta amazônica mesmo e ela aprendeu de criança com a sua mãe a sua mãe Emília o pai era um homem assim religioso até chegava a cuidar de congregações mas de casa não de casa era bruto era ignorante a mãe dela enfermou cedo a mãe dela passava agora a maior parte do tempo doente deitada e a mãe ensinou Ruth Ruth é assim que se prepara uma comida é assim que se caça minha filha então a menina com oito anos de idade saia com um facão pra caçar paca pra caçar animais pequenos lá tatu não é então ela ela fazendo isso a mãe ensinava de Cristo e tudo e a mãe faleceu quando ela tinha doze anos de idade e os filhos eram escadinha ela era mais velha doze aí tinha dez oito parecia o lançamento de foguete sete seis e ela ouvia e lembrava dos ensinamentos da mãe e quando foi um dia ouviu-se um urro tremendo perto da casa dela que na verdade não era casa era um tablado com folhas de pachuba de como se fosse de coqueiro alguma coisa assim e ela falou pro pai dela pai ouvi um urro aqui perto e o pai que o que você está inventando história o pai foi muito ignorante com ela e o pai disse olha isso é da sua imaginação e naquela noite o pai tinha saído não sei pra onde ela estava sozinha com as crianças ela criança também acendeu a poronga a poronga é uma lamparina criana que as pessoas colocam como um capacete na cabeça era a única forma de iluminação ali então ela acendeu ali e aquele capacetezinho com uma lamparina acoplada em cima e nisso a onça entrou na casa dela ela tinha caçado uma paca tinha feito cozido e estava lá no fogãozinho de barro que a mãe dela ensinara ela a fazer e remendar e a onça saltou por cima do fogo até e ela assustada diante daquela fera dentro de casa tinha três cachorros lá e ela dizia assim pra onça como os cachorros como os cachorros deixa as crianças em paz e os cachorros parecia que eu entendi porque iam atrás das crianças se escondendo ali atrás das crianças e aquela tensão toda a onça sobe então no forno come tudo que estava na panela e vai embora aí agora todo mundo petrificado naquela casa o pai volta e diz pai a onça entrou aqui menina você está inventando história e tudo o pai tinha trazido um porco do mato colocou o porco pendurado pra terminar de sangrar pra ele preparar ou quando ele estava fazendo isso que ele colocou o porco aqui o outro bicho apareceu e foi um golpe certeiro levou aquele porco assim de uma tirada só foi quando ele congelou ali esse homem não se sabe mais dele ele não voltou mais pra casa porque pode ter morrido na floresta pode ter acontecido alguma coisa ele entrava da floresta dentro a dona Ruth vai crescer vai se tornar mocinha algumas pessoas vão assumir a criação do restante dos meninos e ela vai ter contato com os filhos enfim encurtando a história ela vai morar com a tia dela numa zona rural que foi um progresso tremendo dali antes da mãe falecer a Emília falecer um dia pegou nas mãos dela e disse minha filha com essas mãos você vai ajudar muita gente você vai ser enfermeira a menina olhou pra mãe e disse eu? mãe eu não sei nem ler a senhora que me ensinou a ler algumas coisinhas aqui de carreirinha mãe não sei nem ler como é que eu vou ajudar com essas mãos muita gente vai para morar com a tia da tia ela vai fazer um curso tipo chamava de madureza antigamente não sei supletivo primeiro grau segundo grau ela vai fazendo isso no final ela vai ser enfermeira no final ela vai ser professora da universidade do Acre uma mulher mansa e humilde a dona Ruth mãe de três filhos servem ao senhor os irmãos dela conseguiu reunir a família também lá histórias como essa que eu vou colecionando na vida como Deus foi providente já pensou se aquela panela estivesse vazia pastor já pensou nisso não é? mas Deus cuidou da Ruth Deus cuidou das crianças que história linda né? tremenda Deus que põe o evangelho no meio da selva que faz com que o animal ainda vai servir de testemunho é verdade não é? nós temos muitos casos interessantes é eu queria agradecer a você que ficou aqui conosco bastante tempo hein pastor até o fim essa gente toda lembrando que se você tem alguma ideia ou alguma sugestão algum assunto que nós podemos abordar entre em contato conosco com as nossas mídias que estão aí na sua tela e eu quero agradecer profundamente pastor Maurício aqui conosco também né? e pastor Jader que tem sido uma bênção para a igreja brasileira nessa sua essa sua caminhada nos pequenos passos oh pastor não é? e lidando com educação de filhos pais que precisam ser reorganizados no seu modelo porque essa cultura essa cultura humanista tem destruído a figura paterna figura materna e nós precisamos ganhar a dimensão do que a palavra de Deus nos diz né? que é pais educando filhos porque esse é o grande patrimônio que nós temos né? e quero agradecer muito a sua presença aqui que Deus o use e continue usando e sendo um instrumento para a glória do Senhor para a edificação da igreja e eu queria falar aqui uma pequena palavra Jesus Cristo ele não veio aqui para fazer de você católico protestante evangélico qualquer outro desse sistema ele veio para fazer você filho de Deus amém veio para o que era seus os seus não receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue não é uma questão de consanguinidade não nasceram da carne não é uma questão de instintos nem mesmo da vontade da pessoa mas de Deus foi Deus quem quis isso essa é uma obra divina amém e Jesus veio assumiu a sua causa ali na cruz ele morreu uma morte que não era dele ele não tinha pecado ele morreu uma morte que era nossa e ele nos incluiu naquele pacote e no momento em que ele estava morrendo o glênio estava morrendo com ele apesar de eu ter nascido só em 1945 mas como escreveu Maxwell um grande homem de Deus ele diz que nós já nascemos crucificado Cristo já nos levou naquela cruz e a morte dele foi a nossa morte e muito obrigado pastor pela sua presença aqui que Deus o use nesta pregação do evangelho de Jesus Cristo muito obrigado pastor Glênio tenho sido uma pessoa que pode contar com a sua amizade com o seu exemplo pastor o melhor curso que eu já fiz na minha vida para lidar com adolescentes e jovens foi na Fé Bem de São Paulo fui professor ali fui professor no setor mais perigoso da Fé Bem lidei com 600 dos maiores e piores e perigosos marginais infantos juvenis que saem do Brasil e foi ali que eu vi aonde o pecado é capaz de deformar o ser humano tão novo tão jovem mas também ali eu vi aonde a graça de Deus pode buscar restaurar a pessoa porque aonde abundou o pecado superabundou a graça de Deus porque me envolvo tanto com criação e educação de filhos uma vez um garoto lá da Fé Bem me falou assim professor se meu pai se minha mãe tivesse me corrigido quando menino eu não estaria aqui palavras de um garoto da Fé Bem perigosíssimo para a sociedade saindo ia causar muitos estragos contudo a mesma atitude a mesma rebeldia impulsiva que eu via dentro da Fé Bem eu vejo também hoje aqui em meninos e meninas já da nossa sociedade porque o menor infrator não é só o que está dentro da Fé Bem e esses meninos tem infringido a lei infringido a lei de Deus e tem se tornado piores quanto a isso então pais cuidem dos seus filhos porque a atitude o comportamento os desejos as vontades todas e tantas estão dentro dos muros da Fé Bem fora dos muros a Fé Bem quem sabe dentro da casa da gente é verdade eu acho que uma das coisas que me ajudou muito com o visto da pornografia foi o conhecimento teológico pastor Glênio fez um estudo da carta de Paulo aos Colossenses e quando Paulo chega ali fazer e pois morrer a vossa natureza terrena ele começa a prostituição impureza e aquele livro que o senhor escreveu também a salvação da alma eu fui salvo estou sendo salvo e serei salvo eu fui salvo no meu espírito quando o Espírito Santo me deu fé pra crer na minha morte e ressurreição com Cristo nenhuma condenação há por as questões de Cristo eu estou sendo salvo na minha alma não é o velho homem é a natureza terrena o pastor Glênio bate muito em cima disso velho homem é uma coisa a natureza terrena é outra então estou sendo salvo na minha alma do poder e do pecado quando o Tiago diz receber como ansiedão a palavra em voz implantada a qual é poderosa pra salvar as vossas almas existe um acúmulo de maldade na alma eu sou uma pessoa que eu passei por abusos e uma série de coisas terríveis na vida então é uma alma que está toda agora o Deus que salvou o meu espírito é o Deus que está salvando a minha alma e um dia ele vai me salvar da presença do pecado também no meu corpo então a grande o grande luta hoje com a pornografia é a mente aquilo que eu penso eu sinto aquilo que eu sinto eu faço quando o Paulo diz irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é puro tudo que é de boa fama se alguma virtude há se algum louvor existe seja isso que ocupe a mente de vocês eu creio que a grande batalha de vencer a pornografia começa na mente com a palavra a renovação da palavra o senhor mesmo disse a importância da palavra do provérbio isso é muito importante e é uma alegria estar aqui com vocês e glória a Deus por esse tempo aqui foi muito bom portanto fica aqui o nosso abraço eu costumo sempre falar nas minhas nas minhas mídias aí nos nos podcast no blog Café e Fé Café e Fé receba aquele abraço de coração para coração até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto